Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um recheio de frango que vai para torta, salgado, pão. Vocês podem utilizar esse recheio para várias coisas que vocês quiserem fazer. É um recheio coringa. Então aqui eu tenho dois peitos de frango desfiado, cozido e desfiado. Eu cozinhei ele, coloquei dois caldos quinoa nele. Aqui eu tenho cebolinha, salsinha, dois tomates picadinhos, dois dentes de alho, uma cebola pequena, picadinha também, mix de tempero e o sal a gosto. O sal a gente coloca e vai experimentar. Aqui na panela eu vou colocar a cebola e vou refogar ela com 4 colheres de sopa de óleo. Eu fritei a cebola, o alho e o tomate. Coloquei um pouco de cebolinha aqui. Quero dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem fritar o alho ou a cebola, frita primeiro a cebola, deixa ela ficar cristalizada, aí depois vocês fritam o alho junto, que aí não queima o alho. Agora eu vou colocar aqui, ó, o frango. Nós vamos misturar, né, aqui com o tempero já feito, né. Misturar tudo aqui. Colocando aos poucos. Depois eu vou colocar os mix de tempero, né, que tá ali já preparado, e a salsinha e cebolinha. E no finalzinho eu vou colocar o requeijão cremoso. Vou colocar o resto do restante. Daqui a pouco eu mostro como ficou o nosso recheio para vocês. Agora eu vou adicionar aqui, ó, o mix de tempero. Misturada. Tem que misturar bem mesmo. Olha, se vocês forem fazer, por exemplo, coxinha com esse recheio, vocês podem adicionar batatinha cozida, amassadinha no meio também. Vou colocar a salsinha. Todos os temperinhos. Vou colocar mais a cebolinha aqui. Cebolinha eu gosto de colocar bastante, gente. Não posso esquecer o sal, né. O sal é a gosto. Derramou um pouquinho aqui, mas eu não tinha colocado nada de sal ainda, né. Mas eu vou experimentar para ver como que ficou. O sal eu separei uma colher de café de sal. Vou pôr aqui. Daquela bem pequenininha, tá. Misturar tudo. Olha que recheio bonito que fica. Esse recheio dá para você rechear uma torta de frango, né, que é feito com a carne do frango, né. Um pão. Pode fazer um pão, né. Recheado com esse recheio. Coxinha. É mil e uma ideias. Agora, aqui eu vou colocar... Vou colocar o requeijão agora, olha. Misturar todo esse pote de requeijão. Aqui vai ficar delicioso esse recheio. Dá até água na boca, hein. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou o nosso recheio completo. Olha como ficou a consistência do nosso recheio, ó. Dá para fazer fricassê também com esse recheio. Nós temos uma receita já no canal de fricassê. E também para as panquecas, né. Olha que maravilha, ó. Mas aí, gente, comenta aí no canal. Se inscreve no canal. Dá um joinha para nós. Viu? E se vocês comentarem, eu vou responder com todo carinho. Tá bom? Até a próxima. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.